Fala, pessoal! E aí? Beleza mesmo, gente? Olha só como vai com vocês aí. Maravilha! Então, olha só, eu sou o Pedro Luiz do canal Caminho Certo. Estou de volta aqui, gente, trazendo mais um modelo aí. Isso, atendendo aí o Felipe. Felipe que tem um terreno de 6 metros de frente por 13 de fundo, gente. Terreno muito pequeno, está aí um plano de casa bacana para você se inspirar. Isso mesmo, você que está em fazer construção, quer ter uma ideia legal, está aqui um modelo bacana aí que você pode dar uma olhadinha aí, bem de leve, analisar o modelo e fazer aquele sobrado charmoso aí no seu terreno, gente. No caso aqui do Felipe, o terreno dele é 6, gente, 6 metros de frente assim, por 13 de fundo. Segundo ele, já existe uma área construída, que é a parte aqui de baixo. Então, ele queria complementar aí, fazer um algo charmoso, algo esplêndido, assim, bacana, com essa fachada bonitinha aí na frente. E, com certeza, você do outro lado aí vai se amarrar e vai se inspirar. Mas antes, gente, olha só. Na descrição de cada vídeo tem meu e-mail de contato, caso você queira transformar a sua planta em 3D. Vai lá, isso mesmo, corre lá e contrate aí o meu trabalho para a gente fazer essa planta sua aí no modelo em 3D. Antes de construir, sempre é bom você jogar a sua planta para o 3D para você ter uma noção aí de como ficaria a sua casa. Vamos aqui, então, rapidamente aqui falar da casa do Felipe. Beleza, vamos aqui na parte do primeiro piso, onde seria aqui, pessoal, olha só. 6 metros de largura, 3 para um lado, 3 para o outro. Você tem uma garagem com um espaço para passagem ali, circulação, uma salinha aqui nessa lateral, que já existe, se eu não me engano. A escada colocada aqui nessa posição, no modelo de L ali, olha. E o cozinha e uma copa aqui no fundo, onde você tem aqui um pequeno banheiro e uma área de serviço ali, olha. Ok? Tudo certinho, tudo bacana. O modelo ficou super fofo. Você que quer se inspirar aí, você que está construindo, já tem um terreno, está sem noção, é só você dar uma analisada aí no modelo que ele vai servir para você e com certeza vai ajudar muito aí na hora de construir. Vamos aqui falar do segundo piso aqui, que seria esse aqui, olha que bacana. Uma varadinha de frente ali, que seria na frente do quarto de casal aqui, olha só. O banheiro, Felipe, que você colocou aqui, eu só troquei de lugar, cara. Eu coloquei nessa posição ali, ok? Qualquer coisa, você me fala que eu faça as mudanças. Eu volto ele para o lugar. Eu achei que ficaria muito pequeno o quarto aqui, uma varadinha. Então, colocando ele nessa posição aqui, você teria um quarto maior aqui, mais quadrado. E não ia ter esse banheiro no meio do caminho aqui, ok? Então, nessa posição ele ficou legal, até porque a ventilação está para fora aqui, olha. Beleza? Aqui seria o L, que seria a escada. É o vão da escada. E nós temos aqui agora mais dois quartos menores de um banheiro aqui no final, como você está vendo ali, olha. Do jeito que o Felipe me mandou a planta, foi feito, aqui é um corredor. Então, terreno de seis metros, você tem um corredor de um metro e meio aqui dentro, vai ficar bem arejado aqui dentro. E os quartos com seus tamanhos de quatro metros e meio, com as janelas ali para a lateral. Segundo o Felipe, diz que ele pode colocar a janela ali, ok? Naquela lateral. Provavelmente o terreno é dele do outro lado, né? Ou de parente, de amigo, de conhecido, que liberou aí a colocar as janelas ali. Quando é assim, beleza, tudo bem. Quando há um consentimento aí, fica tudo legal, dá tudo certo. O banheiro no final aqui. Está aí o espaço pequeno, gente. A gente observa que é 13 metros somente de fundo, onde você tem uma varanda aqui na frente de um metro, aproximadamente. Um metro e vinte aqui na frente, só para ter uma varandinha bacana ali em cima ali. O quarto aqui de aproximadamente seus três metros e meio por três e meio. O corredor da escada seria bom um corredor de noventa a um metro. Esse aqui de um metro e meio e os dois quartinhos com cerca de dois metros e trinta, cada um de largura. O banheiro de um em dez no final, ok? Se você descontar aí algumas paredes também aí, vai comer mais ou menos um metro aí, nesse tamanho aí de 13 metros. Mas está aí mais um modelo legal, que seria o modelo aí do Felipe. Espero que ele venha te ajudar. Vamos colocar ele com a laje aqui. Textura bacana na frente, ok? Beleza. Modelo show de bola com varanda garagem. Você observa ali que a garagem de três metros de largura aqui, ó, cabe um veículo tranquilo e ainda deixa uma lateral para passagem ali, ó. Na frente ali da sala, ó, deixa eu tirar aqui, baixar ali um pouquinho, que tem um jardim, um espaçozinho para você fazer um jardim aqui, ó. Com essa grade, né, eu coloquei o portão desse jeito, que seria praticamente um portão de correr. Aqui eu fechei com grade, protegendo ali a janela da sala ali, ok? Mais uma vez voltando aqui, cozinha, compa, banheiro e área de serviço aqui embaixo. E aqui, seus três quartos, corredor, um quarto com suíte e mais um banheiro no final aqui, ó. Terreno de 6 por 13. Caso você tenha aí, está em fase de construção, está aí uma ótima ideia para você se inspirar. Fique à vontade, no canal tem muito mais vídeos aí. Não esqueça de dar um like valorizando aí o vídeo. Se você está inscrito no canal, beleza, não se inscreveu, se inscreva e fique fazendo parte do canal Caminho Certo. Eu vou ficando por aqui, vou ali tomar um suco, volto já já no próximo vídeo. Tchau! Tchau!